Maré Maré tá cheia, vai dar jacaré Só quero ver quando a maré secar Chegou na frente com vento a favor Contra a corrente eu quero ver chegar Você que canta de galo e pisa meu calo, ai que dor Um dia cai do cavalo, doutor Maré da vida tem ida e volta Olha que a fera se solta e fere o domador Maré tá cheia, vai dar jacaré Só quero ver quando a maré secar Chegou na frente com vento a favor Contra a corrente eu quero ver chegar Maré tá cheia, vai dar jacaré Só quero ver quando a maré secar Chegou na frente com vento a favor Contra a corrente eu quero ver chegar Você que canta de galo e pisa meu calo, ai que dor Um dia cai do cavalo, doutor Maré da vida tem ida e volta Olha que a fera se solta e fere o domador Maré tá cheia, vai dar jacaré Só quero ver quando a maré secar Chegou na frente com vento a favor Contra a corrente eu quero ver chegar Maré tá cheia, vai dar jacaré Só quero ver quando a maré secar Chegou na frente com vento a favor Contra a corrente eu quero ver chegar Irrere irara Irrere irara Irrera irara Irrera Irara 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 Irara